Fala galera, Léo Anônio aqui pra vocês, mais um vídeo e hoje vai ser diferente, diferente não, já fiz uma, né, um vídeo fazendo uma tatuagem e dessa vez vai ser outra tatuagem. Já fiz aqui, ó, o molde, já coloquei o desenho aqui no braço e eu vou, aos poucos, vou fechando o braço, então o anão vai ficar todo tatuado em breve. É, então já acompanha o canal, já dá o like, já se inscreve, vamos nessa que, vamos tatuar, vamos rabiscar e é isso aí. Eu tô aqui em Mosqueiro, é, eu vim dar um rolê aqui e aproveitei e vim no estúdio de um colega meu pra gente tatuar, beleza? Você vai acompanhar tudo aí pra gente, até a finalização do vídeo e da tatuagem. É, tamo junto, já dá o like, já se inscreve no canal, comenta aqui embaixo que você achou desse vídeo, que você achou da minha tatuagem e vamos nessa, bora! Vamos começar, né? Vamos, mano. Com certeza? Com certeza? Tá apaixonado, vim? Tá apaixonado, vim? Tá apaixonado, vim? Será que? Não caio no outro Eu não vou chegar tão perto Eu acho que é a mano de pé O que que dói mais? Dá do ar ou da mina? Não sei o que que dói mais Tá doendo ou não? Vai com você, hein? Sim Tá doendo ou não? Tá doendo ou não? Tá doendo ou não? Tá doendo ou não? Criança, meu Deus Eu já tô sonhando, filho Já É malo? É de malha, cara Nossa, tu não morre no caminho É uma diaria condicionada ali Ah, velho Fecha a porta aí, mano Isso É É É Na pele não dá em nada É Como é quando Você pega um minuto Não dá pra caralho, velho É isso, galera Ó Tá do top aí Ah, machucando E aí depois de encerrar Agora, gente É A pintura Tô sofrendo pra caramba Ó Macacão top, viu? O anão todo tatuado, será? Agora, anão Aguarde os próximos capítulos É E E a Sandorca É Eu mandei um vídeo da tatuagem pra ela Já E me deu umas peias De De áudio, já Será que Vai ficar bravo? De novo? Aí a Dua também Aí, galera Finalizamos Olha isso Ó Não tem base, não? Não é bravo, hein? Doeu, viu? Não 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 Mas, ó É Na costa Eu quero retocar a gente Ó Não Vamos retocar Mas Eu tô muito top, gente Talvez não Obrigado É Já dá o like Já se inscreve no canal O O Guga Fica aqui em Mosqueiro Belém também E Belém também É Se quiser se riscar É só seguir o Instagram Lá Arroba Guga X Amazon Valeu E tamo junto, galera É nóis É nóis